Fala aí galera, esse vídeo é mais um vídeo do canal e dessa vez pessoal, nós estamos aqui pra trazer um vídeo de CSGOE Nós estamos aqui para mostrar as novas skins do CSGOE, é isso mesmo, as novas skins que saiu aí, a nova coleção de caixas aí E uma delas são a P250C Year Later, que é essa daqui, que ela, veterana em guerra, tá custando em torno de 99 dólares 99 reais no caso, e ela, Factory New, tá custando em torno de 1500 reais Ainda vai mudar muito o preço dela, por conta dela ser uma skin nova, então ainda vão ver qual vai ser o verdadeiro preço dela Mas eu acho que vai ser em torno de uns 60 reais, até uns 300 reais, porque ela é muito bonita mesmo Essa daqui vai ser a nova AK, que é a AK47D Emples Eu achei ela muito linda, muito linda mesmo, eu quero muito que ela desvalorize pra mim poder comprar uma, poder trocar uma Porque nós brasileiros somos pobres, aí ferra tudo né Mas espero que ela desvalorize muito, porque eu quero uma dessa, caraca, ela é muito linda Ainda eu vi uma no mercado da Steam, ela tá em torno de 400 reais Eu acho que ela vai aumentar muito, ou tomara que ela baixe muito Eu espero que ela baixe muito, porque ela é muito linda, olha isso Essa daqui é a M4A1S, que é a Leade de Glass Parece aquela AK47, a Polígono, sei lá como é o nome daquela AK47 Mas ela é muito bonita também, achei ela muito linda mesmo Eu acho que todas as armas dessa caixa aqui vão ser muito lindas, e talvez vai ser muito cara Essa daqui é a R8, a Lame Cannon, não sei falar o nome, porque eu não sou bom dos inglês né, mas é nóis Também achei ela muito linda, espetacular, caraca, eu queria muito uma dessa Eu trocaria até minha DIGOL por ela, que minha DIGOL é sem skin, sem merda nenhuma Mas eu trocaria só por ter uma R8 mesmo, que ela é muito linda, muito linda mesmo Essa daqui é a PP Bison, que é a Hight Huller, que também achei ela, nossa, muito linda, fenomenal Caraca, ela é tipo, caraca, eu queria uma dessa daqui, com certeza Porque, nossa, olha as cores dela, olha o desenho aqui ó Antigamente as skins eram tudo meio padrãozinha, né, meio feinha Hoje em dia tá sendo tudo com um monte de textura linda E caraca, ela é muito linda essa PB Bison Essa daqui é a CZ, eu achei ela meio estranha, sei lá, ela é meio... Não sei, mas ela é legal até Essa ump aqui eu achei bem sinistra, sei lá, ela é tipo meia aqui, umas caveiras, uns osso de caveira aqui Eu não sei explicar direito, mas ela é bem bonita mesmo Eu acho que ela vai ficar muito cara uma ump dessa Porque é o nível roxo, né, olha aqui ó, vai ser muito cara mesmo Essa daqui é a XM, ela é bem bonita, né Ela é bem colorida, skin de jeito que eu gosto mesmo Bem colorida, bem bonita, eu acho que ela vai ficar até um pouco cara, hein Mas, sei lá, por conta de ser uma XM eu acho que não vai ficar tão cara Mas por conta de ser uma XM vai ficar caro por ela ser uma XM É meio difícil de explicar, né, mas isso é nóis Essa SG aqui parece aquela Aero lá, não parece? Aquela que é meio laranja Cozinha ela, na verdade, só muda a cor mesmo Ela é bem da hora também essa daqui, ó, eu curti bastante Essa daqui eu confesso que eu achei bem estranha, sei lá, eu não compraria uma skin dessa aqui não Mesmo se eu tivesse dinheiro, sei lá, achei bem feia essa MP9 A Glock eu curti ela bastante por conta dela ser bem simplesinha, mas muito bonita Eu acho que essa daqui não é Factory New, sei lá, ó, porque, tipo, não sei Se for assim a Factory New, não vira comprar ela, não Deve ser o máximo dela ser Minimal Air, não sei, mas ela é bem bonita Eu achei ela bem bonitona mesmo Essa Tec9 aqui eu achei ela muito louca, sei lá, ela é meio que parece uma lama Meio que, tipo, não sei explicar, mas, nossa, ela é muito bonita Caraca, eu teria uma dessa aqui com certeza, eu amo Tec9, eu teria uma dessa daqui Achei ela muito linda, muito linda mesmo Essa daqui é a Cano Curto, eu achei ela bem estranha Eu prefiro ainda a minha, que é a Veterana em Guerra, bem bonita mesmo Não sei qual é o nome da minha, mas ela é bem linda mesmo A Augie, sei lá, nunca vi uma skin de Augie tão bonita, não Essa daqui é legal, mas não é bonita, é, tipo, legal Eu teria uma dessa aqui se fosse bem barata, eu compraria ela de boa Mas não é tão legal, não Essa Mac 10 aqui parece aquelas lá mais antigonas, sabe, as skins lá de 2015 e por aí Não achei ela legal não, parece a carnívora, só que azul, né, sei lá, meio estranha O vídeo foi esse daí, valeu pra quem assistiu aí Pra quem ainda não é inscrito no canal, aí se inscreve aí no canal que vai me ajudar muito Deixa seu like aí, compartilha o vídeo pros seus amigos ver as skins E eu vou estar deixando aí na descrição o site que eu achei as skins aqui Só você clicar aqui em Spectrum Game, aí você vai lá e vai ver ela Aí você é bem, bem simples, bem rápido mesmo E é nóis pessoal, valeu aí Deixa seu like aí pra quem me deixou ainda Se inscreve aí, é nóis pessoal, valeu e fui Seus lindão Se inscreve aí, é nóis pessoal, valeu e foi